Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área e aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, eu tô com muitos, muitos, muitos códigos aqui e eu vou tá usando eles aqui, tá? Porque são códigos novos, tá? São códigos que foram lançados aí de ontem pra hoje Esse jogo lança código que nem água Então, ativa o sininho do canal pra vocês não perderem nenhum E lembre-se, fique até o final do vídeo, se caso vocês não conseguirem assim, colocar o código Até o final do vídeo vocês vão conseguir, tá bom? Mas eu vou mostrar todos os códigos aqui funcionando, beleza? Então vamos lá, vamos pro primeiro código, que é o código do Discord, tá? Link aí na descrição, link do site oficial do canal, tá? No site oficial do canal você vai ter os links, tanto pra baixar pra Android, pra iOS e os links do download Tá? Lembrando que se vocês quiserem fazer recarga, meu WhatsApp está na descrição, tá? E aproveita que hoje tá rolando desconto, tá? Desconto e promoção, tá? O desconto é dado por mim e a promoção é pelo próprio jogo, tá? Na promoção você recarrega um valor e ganha um valor em cima dele, tá bom? Eu não sei te dizer quanto é o bônus exatamente Mas vamos lá, primeiro o código Tá? Vamos lá Tá aqui, já coloquei o meu servidor, que é o servidor 5, Nika 5, tá? Porque agora tem o servidor Kaido E aqui ó, o meu código drill Meu login, tá? Login Vamos lá pro código 3A E a 44FD8 44FD8 Foi o primeiro código Chegou aqui, bora ver o que ele vem pra nós Ô, 100K de diamante, galera, olha isso 100K de diamante Tá? Que top, tá? 100K de diamante Vamos pro próximo código aqui Que vai dar mais uns prêmiozinho aqui, legal E75DC E75DC 4BB22 4BB22 É isso? Não, que 22 4BB2 Tá? O código aqui Foi Chegou aqui, ó Mais 10K pra nós Mais é Mais Estamina Que é muito importante Vamos para o próximo código Nosso próximo código é o Deixa eu testar com letra maiúscula Porque Vai que Vai que não importa ser maiúsculo não Então, C6EE 0C964 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 Vamos lá Foi Não importa se é a primeira letra maiúscula ou minúscula Ótimo Mais 10K Ó Mesma coisa lá daquele código Top, 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 top Tá? Agora vamos para os códigos Que vão ser do Balacubaco Esses códigos aqui Vão ser do Balacubaco Vamos lá Primeiro código Esses códigos aqui Que vão ser tensos de colocar Porque são bem chatinhos Primeiro código aqui 1F35 1F35 D 3 E E E Recebo o gift code Bom Será que foi? Foi Não Apareceu uma palavra diferente Ó Ó Ó Código top Porque veio energia Tá? Energia é muito Essencial aqui Tá? Primeiro Segundo Agora E B4 C3 E B4 C3 E 2 E 2 E 1 E 2 E 1 Achei engraçado Chegou aqui Esse aqui já não Veio Esse aqui já não veio diamante Mas veio 20 Energia Olha aí Que top Vamos pro próximo código Nosso próximo código E E 0 C9 E 0 C 9 41 41 FD0 F D 0 Foi Foi Vem energia Vem energia pra nós Ah Esse não veio energia Eu tô meio doente Tá galera Desculpa Vamos para o próximo Code Vamos Para o próximo Code Nosso próximo Código É A 0 6 6 3 15 C E Enviou Espera carregar aqui Carregou Ó 20k 20k Tá top Ah não Ah tá Achei que ia bugar 20k Foi um prêmio legal Tá Foi um prêmio legal Não foi o melhor Dos prêmios Mas foi top Ah Que foi Internet Começou Hum Cancela Então Vamos Vamos Do zero Então Ih carai Que coisa é essa aí Já Caiu a internet Ai Que merda Mano Será que é atualização Pode ser atualização Pode ser atualização Né Vamos lá Cara Que legal Muito top Vamos botar do zero Ainda tem código Ainda tem código Entrou Entrou Ok, foi Próximo código Ih, rapaz Olha como o código já começa 1 E 5 F 8D Foi Óbvio Indicar também Ah, foi igual aquele Foi um código igual aquele Vamos ver o próximo Ainda tem mais 3 códigos, tá galera É muito código, tá Muito código mesmo Vocês já sabem a quantidade final de código aí Porque tá no título 272 Cbd Cbd É isso Bac Vamos lá, próximo código já foi Ah, 100k de coisa legal Bem mais invocações também Próximo código Penúltimo código, galera Penúltimo código é A2 BB 25 25 8 B 0 Foi Foi Mais 100k, galera Olha isso Outro código top Aí 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 Houve vantagem Galera Penúltimo código Valeu a pena Vamos pro próximo código Nosso último código de hoje 982 982 CD 0202 0202 0202 Último código foi Mais 10k de diamante E 10 invocações 10 invocações 20 invocações E 10 de energia Muito bom Chegamos aí 800k E tranquilamente Olha aqui 60 invocações 170 De energia Caraca Essa energia vai ser muito útil Hum Que delícia De utilidade Tá Lembrando que se vocês quiserem Fazer recarga Tá Se vocês quiserem fazer recarga Manda É Manda mensagem no WhatsApp Beleza Agora vocês Que não Se não conseguiu usar o código Tá O que vocês vão fazer Vocês vão vir aqui na página do Facebook Tá Página do Facebook Tá E tem várias postagens Ó Várias postagens Aqui Em algumas dessas postagens Tá Em alguma dessas postagens Ele pede Ele pede pra você colocar alguma coisa Ó Pra conseguir um código Tá É Dá like E comentar Tá bom E aí você tem que comentar Exatamente o que está escrito aqui Ó Fight Stop S2 Tá Várias postagens Então você vem aqui no comentário Deixa o like E comenta Igual eu fiz Tá bom Que é o meu perfil Humberto Pereira Você comentou aqui Fight Stop S2 Tá Comentou Fight Stop S2 Eles vão mandar mensagem No No message Tá Ele vai mandar mensagem aqui no message Ó Pode ver aqui Ó Essas mensagens aqui Aí você vai clicar em Receive Button Tá Clicou em Receive Button Ele vai mandar o código pra você Vai chegar aqui Ó Chegou Tá Chegou o código E esse código aqui você usa Tá Eu não sei Se vale pra todo mundo Ou se cada um desses tem o seu Tá Essa parte aqui no final do vídeo É pra isso Se caso não dê os códigos Como eu avisei no início Você tinha que ver até o final Do vídeo Pra saber como usar E é assim que você pega o código Tá Se caso for diferente Beleza Mas os três primeiros códigos Eles funcionam Porque são globais Esses que pega assim Que é diferente Tá Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tchau